Caralho borracha, acabei de acordar aqui de 8 horas da manhã, me tirando e dormir Mano, se liga, eu acordei aqui mano, e a Bandai Namco Europe falou Estamos dando 300 mil zenes pra cada um de vocês hoje pra celebrar o lançamento do Broly do Bardock Blá 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 Apenas conecte no lobby e collecte o seu gold Caralho, os meninos são um bom moço mano, do nada assim, eles falaram Ô pau, calma aí mano, fica bilionário, nunca liguei tudo isso dizendo na vida Vamos entrar mano, eu tô meio com medo de ser, porque tá escrito né, Bandai Namco Europe Europe, não sei se você sabe, EU assim, tipo não é a gente Mas ele falou, each of you também, each of you quer dizer vocês tudinho Então vai que eu ganho, vamos ver mano, vamos abrir o jogo aqui Ah tá mano, ah tá velho Loguei no lobby aqui, achei que ia ganhar meu presente, olha que presentão do caralho Puta merda mano, já vi que eu vou me estressar Ai velho, vamos ver quantas pessoas tem no South America às 8 horas da manhã velho Se tiver alguém aqui eu mato, quem é o vagabundo que tá aqui? Não tem ninguém né mano, olha, o jogo sopa pra mim mano, ai que delícia Pena que não é algo pra se vangloriar aqui Eu não ganhei Eu ganhei sim, se liga Ai meu Deus Moleque do céu Ô na moral, eu vou ter que ir pro offline lobby mano Porque isso aqui tá tão estável, eu tô baixando um joguinho aqui do lado também Vixe Maria, eu quero ir pro lobby offline Vai, vai, reinicia essa música aí que eu adoro, essa música que eu amo Nossa, parece que é a música do meu despertador Que eu não aguento mais cara, é um pesadelo essa desgraça Mano, então o que a gente vai fazer velho? Puta, ah dá pra comprar aqui Moleque, vamos abrir coisa pra caralho mano Mas não é pouco não, é coisa pra caralho Deixa eu ver, 310 mil? Dá em torno de... 3 milhões de... Ó, eu tô com sana né Nem se preocupa em entender o que eu tô falando Eu já deixo diante de mão Acho que dá pra abrir umas 30 de 10? Ah! É bastante coisa Então eu vou abrir 30 de 10 mesmo Não vou abrir de 1 não, não vou fazer mistério não Porque a gente vai pegar umas moedinhas também Vai pra eu poder abrir depois Então vamos fazer crate openings aqui Uou! Nossa mano, eu sou aquele youtuber Gringo De crate openings Olha, vamos ver Vamos ver o que sei lá que eu vou conseguir galera Fiquei meio japonês ali, falei errado Eu vou conseguir um monte desses Hércules mano O Hércules é pra você tecnicamente conseguir itens mais raros Meu ovo Não dá item raro coisa nenhuma É fake news que chama Ó, consegui o Goku Super Saiyan 3 Será que eu mostro tudo antes mano? Eu não vou mostrar porra nenhuma Porque é mais difícil achar os negócios aqui Vai passar raiva Olha que bosta que eu tirei Ah, pelo amor de Deus Eu gosto dos bichinhos com a cor original Eu gosto mano Vamos ver, vamos ver Vamos abrir de novo Vamos ver o que que sai O que que sai agora? Ai meu Deus Porra essa Ganhei um bonequinho só Mas é um bonequinho top Pode ver que tem as estrelas ali do lado Android casual Cor 1 Ae porra Ó, tirei Android Cor 1 Android Deve tá aqui em cima né Não tá aqui em cima Esse jogo não tem lógica Ah, Android Aqui ó Ai que bonitinho mano Mas não tem diferença nenhuma Tipo, esse aqui nem tá no anime Olha Até esse aqui que não é original É mais legal Tá bom, vamos abrir mais 10 mil vai Toma 10 mil aí menininho Ominho Toma 10 mil aí Não só que o carominho Porra ominho Me deu só um bonequinho Eu só ligo pros bonequinhos Tá bom Não ligo pra essas porra de cor Essas cores é legal até Mas esses stamp O que que é os stamp Deixa eu mostrar pra vocês aqui Os stamp vocês estão ligados né Aqui ó Uau Que incrível Não tem nem ninguém no servidor Pra eu falar isso aqui ó Oxe, quem que vai ver essas mensagens aqui Quem que vai ver essa gostosa Não tem mano Não tem cara Então nem faz sentido Olha os memes Memes Tipo, foda-se Tem os títulos também Aqui ó O meu título é Big Eater Traduz aí o que que é Big Eater Mano Você vai entender o que que eu sou Tá ligado? Vamo lá Baitem Vamo ver Vamo ver Vamo ver Ai, momentos Ai eu fico muito tensionado Nesses momentos Olha Isso aqui foi premiado Três bonequinhos Três bonequinhos Ó, eu consegui a três Cor três do Bardock Consegui umas cores do Bardock Mano, vamo ver Aqui vai ficar gigante Se eu ficar vendo Mas, foda-se Aqui ó Consegui o Piccolo com a capa Que bonitinho Ai meu Deus Que era do tábano Ah, velho Oh, mano Tem vários E eu consegui o Bardock também Aqui ó Consegui essa cor Olha que bosta Nossa, pior ainda Olha isso Que horroroso, mano As cores tudo erradas Vamo lá Vamo comprar mais Baitem Vai Ah, eu nem vi Nem fiz suspense Ah, mano Não veio porra nenhuma Foda-se Baitem Vai Suspense 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 Uau Ó, consegui o Caos O Mr. Satan Ah, foda-se Vamo ver Vamo ver Vamo ver Que que vem agora Carai, tem muito ainda Pra abrir, mano Olha quanta moeda do Hércules Jesus amado Eu tô com quantas Trinta e oito Ah, achei que tava com mais Vamo ver BOOM Isso aí, mano Melhor só nos... Oh Peguei um arco-íris, mano Que isso aí, velho Eu acho que é quatro estrelas Deve ser o Golden Frieza Quer ver? É lógico Raro pra caralho Consegui sete já Olha, consegui o céu Ah, consegui o Broly Ai, meu Deus Cara aí Broly Super Serradinho Ah, não é esse Ô, louco Ô, louco Esse aqui ficou legal, mano Gostei E consegui o que? O Golden Frieza? Ó, esse aqui é raro, gente Ó O mais raro Olha, não muda porra nenhuma Se viu uma diferença Nessas duas cores Não existe Tipo, cores diferentes Pro Frieza dourado Que cor será que é, mano? A cor diferente do Frieza dourado Tem a própria cor no nome já Consegui dois bonequinhos Vamos ver Frieza e Gohan Super Serradinho 2 Gohan Super Serradinho 2 Legalzinho até Nossa, eu consegui um dourado Vamos ver Goku Super Serradinho 3 Eu acho que é o Goku Super Serradinho 3 dourado Pelo menos Agora eu tenho um Goku Super Serradinho 3 da hora De respeito Aqui, ó Ô, louco Olha Douradinho, mano E aí, véi Vamos lá Mais 10 Mais 10 Manda Nossa, minha garganta já tá doendo Já, que isso Ô, louco Isso aqui, véi O Flamengo Nossa, veio mais inútil aí pra mim E veio o Gotenks cor original É, eu gosto das cores original, tá ligado? Aqui, ó Ó Corzinha original Ah, uma bosta na real Não gostei não Vai, me dá outro Me dá outro top aí Ô, como que eu não tiro? Ah, eu nem fiz suspense Ó, tirei o Whis, mano Whis eu gosto Vai 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 Bom Ah Um bonequinho só Deixa eu ver Android 17 Ah Eu queria o Android 17 Tenho que checkar ele Aqui Ah, que bonitinho Qual que é melhor? Nossa, ele tá com uma cara de besta, mano Vesgão Sei lá, ele tá gordinho Não tá, mano Nossa, que bosta de Shib, mano Estragaram o C Mas tá bom É bonitinho Eu gosto dele pra caralho Podia ter um negócio com esses Shib, né, mano Podia ter um minigame com esses Shib Sei lá, alguma coisa Eu não sei ficar admirando eles Tem um Broly que é só Super Saiyajin, tá ligado? Não é Super Saiyajin lendário, não E antes Majin Vegeta Ai, meu Deus Caralho, não quero ficar vindo toda hora aqui Mas, caralho, o Majin Vegeta merece Olha É o Vegeta Com M Meu Deus Ai, que bonitinho Oh, que da hora, mano Adoro esses menininhos, cara Eu gostei do presente Muito obrigado, Bandai Se não me dá as DLC de graça e pá Mas dá uns presentinhos top Dois personagens E antes a Baseball já tem o Bills Bills, foda-se Bom, 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 bom Três bonequinhos Nappa Guldo E Kuririn Nossa Esse foi o pior pack do mundo, mano Guldo Sabe o que é o Guldo, mano Oxe Caralho Cinco bonequinhos Seis Eita porra Android 17 Kuririn Gohan Vegeta Android 16 E Hit Foda-se Ô, louco Vem um amarelo ali Vamos ver quem que é Gohan Team Eu vou equipar o Gohan Team Que ele é bonitinho Pera aí Ah, eu consegui ele branquinho Dá paz, mano Gostei Eu gosto do Gohan Team Ó, bonitão Mais um, mais um Faltar 11 Aí tem os outros pra abrir ali ainda Quero juntar 100 Isso aqui pra abertura de uma vez Mister Satan Vegeta É nóis Mais três Majin Buu Legal Majin Buu Piccolo E Cell Foda-se, na verdade Caralho, quanta moeda Ó, conseguiu GOOOO Caralho, velho É hoje que eu fapo pra caralho Pro Shibi Consegui a Buma Ah, cadê a Buma Buma Aqui Ai, caralho Ah, mas é a Buma do Super Ah, mano Mó veinha Mas é bonitinho Ó os pezinhos, mano Tão bonitinho, velho Caralho, micro pé Bonitinho, mano Vamos lá Olha a representação feminina aí Adoro minhas fãs Bardock Super Saiyajin Aí, meu Deus do céu Aí meu coração tem limites, cara Caralho, Bardock Super Saiyajin QD, QD Caralho, que da hora, mano É o Goku Mas, porra É o Goku Furioso Foda, mano Gostei Só não gostei da cor, né Meio brega Mas legal pra caramba Vamos lá Mais 10 10k, velho Chega mais Chega mais Chega mais Tráfico de bonequinho E anti-casual Já tenho Vai, manda mais Manda mais Manda mais 2k, 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 1k, e conseguiu um stamp raro Foda-se Goku Black, mano Não aguento mais esse bicho Conseguiu o Freeze a forma final Acho que não tinha o Freeze a forma final Eu tinha só esse First Farm aqui, olha que bonitinho Não Aqui, ó Freeze a Final Form Nossa, mas veio o carbonizado Que bosta, mano Caralho, cara, não me dá nada Mas não me dá isso, que negócio feio Nossa, cheio de moedinha do satã Android 18, sagostoso Vamos mais, mais, mais Tá porra, mano Só os moedão, ó o Jace, eu gosto do Jace Ó o Goku, o Goku rasgado Quem lembra? Cadê o Goku rasgado? Consegui a cor 1 do Goku rasgado Goku rasgado, ai meu Deus Eu racho, mano, como os caras inventam esse nome, mano Podia ser tanta coisa, véi Goku rasgado, fizeram isso do Os japoneses, mano, fez do Google Tradutor Não é possível, se você entrar no seu jogo Nossa, acabou a música do jogo, vai reiniciar agora, ó Ah, eu consegui o Kuriri policial Nem vi, olha que bonitinho Deixa eu achar o Goku rasgado Aqui, ó, olha, mano, Goku rasgado Se você entrar no seu jogo e tiver skin, mano Tá escrito Goku rasgado em português É que eu sou gringo, aí não tá, né, mas É Goku rasgado, eu usei Goku rasgado, ó, consegui o Rikumi Golden Frieza, ae, consegui o Golden Frieza Cor 1, aí é dourado mesmo Isso aqui é dourado, ó Isso aqui sim, porra E consegui esse brole aqui Brancão Foda, foda demais, mano Mais 20 moedinhas Vamos lá, mais duas, vai Bom! Caralho, consegui um negócio ali que nem sei Acho que consegui outro Golden Frieza Não? Consegui o Goku Super Saiyan Blue Deixa eu ver, ó, isso aqui é raro Falou que é raro Não parece raro porra nenhuma Parece um bagulho feio do caralho Feito sem amor, sem carinho nenhum, cara 4 estrelas, 4 estrelas, aham Aham, 4 estrelas, vai nessa Caralho, mais 3, os últimos Bardock, Bardock Super Saiyan E coisa Agora vamos comprar o que? Os raros, mano Aí você vai ver, né, ó Bagulho raro, né Vamos comprar um pra você ver Ó, gastei 10 Tem que gastar 10 pra ganhar um bonequinho Um coisinha Ganhei o que? O Guilu, cor 7 Vamos comprar mais um Depois a gente compra os 10 restantes Nem quero fazer suspense Ó, ganhei o Gohan Team, mano Uma estrela, menino Uma estrela, isso é raro pra você? Consegui um título, mano Poder máximo O Grande Comedor é muito melhor que isso E vamos comprar agora 10, velho Ai meu Deus O bom mais esperado Bom Eita porra Nada raro, mano Ó, consegui o caos aqui de Boo Que de Boo é bonitinho, pelo menos E o Tenzin Han Acho que eu não tinha o Tenzin Han E é isso, mano Tô pobre de novo Voltando às origens Deixa eu ver Qual que eu achei mais da hora aqui, mano Putz Difícil a escolha Igual o personagem mais foda-se Ninguém nem sabe quem é esse Certeza que vocês não sabem É o Giz Bom, vou terminar esse vídeo por aqui, mano Foi um vídeo mais descontraído aí Ganhei o presentinho Na verdade, todo mundo ganhou o presente, né 300 mil Gil 300 mil Zeni E é isso, mano Vou terminar aqui, velho Grita aí, mano Falou! É nóis, mano É, até a próxima Até amanhã Até sei lá Tchau, tchau, velho Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau